A Favorita Quando cansei de tanto procurar amor Já tinha desistido do lance de amar As lágrimas que tanto derramei e sofri Criou vazio em mim, sangrou meu coração Foi aí que me cantei com teu sorriso Você nem prometeu, mas chegou pra me dar Me dá o seu amor, me dá o seu carinho De um jeito simples, soube me valorizar Quando eu nem esperava, você chegou Me preencheu com seu amor Era tu, era tu e eu nem percebi Amor da minha vida Quando eu nem esperava, você chegou Me preencheu com seu amor Era tu, era tu e eu nem percebi Amor da minha vida A Favorita Quando cansei de tanto procurar amor Já tinha desistido do lance de amar As lágrimas que tanto derramei e sofri Criou vazio em mim, sangrou meu coração Foi aí que me cantei com teu sorriso Você nem prometeu, mas chegou pra me dar Me dá o seu amor Me dá o seu amor, me dá o seu carinho Me dá o seu carinho De um jeito simples, soube me valorizar Quando eu nem esperava, você chegou Me preencheu com seu amor Era tu, era tu e eu nem percebi Amor da minha vida Amor da minha vida Quando eu nem esperava, você chegou Me preencheu com seu amor Era tu, era tu e eu nem percebi Amor da minha vida Na minha mente só vem teus beijos Na minha mente só vem teus beijos Eu te quero pra sempre te prometi Amor da minha vida Na minha mente só vem teus beijos Na minha mente só vem teus beijos Eu te quero pra sempre te prometi Amor da minha vida Quando eu nem esperava, você chegou Me preencheu com seu amor Era tu, era tu e eu nem percebi Amor da minha vida Quando eu nem esperava, você chegou Me preencheu com seu amor Era tu, era tu e eu nem percebi Amor da minha vida Na minha mente só vem teus beijos Na minha mente só vem teus beijos Eu te quero pra sempre te prometi Amor da minha vida Na minha mente só vem teus beijos Na minha mente só vem teus beijos Eu te quero pra sempre te prometi Amor da minha vida Amor da minha vida Amor da minha vida Foi a mil Foi logo o amor Foi logo o amor Eu te beijei Eu te amei, amei Foi logo o amor Eu te beijei Eu te amei, amei Foi logo o amor Foi logo o amor Foi logo o amor Eu te beijei Eu te amei, amei Foi logo o amor Eu te amei, amei Foi logo o amor Eu te beijei Eu te amei, amei Foi logo o amor Eu te amei, amei 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 Eu te amei Eu te amei, amei Eu te 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 amei Me apaixonei e quero só ficar com dinheiro Me apaixone 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 e quero só ficar com dinheiro Esse seu discurso, é o mesmo de sempre Pra ganhar meu perdão, tão fácil Só porque tem sorte, sabe que eu te amo No meu coração Só dá tu Só dá tu, só dá tu Só dá tu Só dá tu, só dá tu Você tem sorte, na, na, na É que eu te amo, na, na, na Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo, na, na, na Você tem sorte, na, na, na É que eu te amo, na, na, na Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo, na, na, na Esse seu discurso é o mesmo de sempre Pra ganhar meu perdão tão fácil Só porque tem sorte, sabe que eu te amo E no meu coração, só dá tu Só dá tu, só dá tu Você tem sorte, na, na, na É que eu te amo, na, na, na Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo, na, na, na Você tem sorte, na, na, na É que eu te amo, na, na, na Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo, na, na, na Só dá tu Só dá tu Só dá tu O meu arco-íris é tu, meu sol é tu, meu mundo inteiro é tu O meu arco-íris é tu, meu sol é tu, meu mundo inteiro é tu Só dá tu Só dá tu Só dá tu Só dá tu Queria tanto que você brilhasse diferente Que ao invés de você passar a ser a gente Queria colocar no Face relacionamento sério E mostrar pra todo mundo o quanto eu te quero Por favor, me desculpa, mas eu não consigo te ver de outra forma que não seja como amigo Contente alguém com quem pode contar Nas horas boas e ruim sempre vai estar lá Às vezes tão triste eu fico com não sentir a mesma coisa por ti Quero ser bem mais que uma amiga Quero ser bem mais que uma amiga se me deram a chance de faço sentir O que nunca sentiu antes Se eu te peço uma chance pra provar Que o amor é um diamante Que guardei as sete aves pra te dar É me separar E a favorita Por favor, me desculpa, mas eu não consigo te ver de outra forma que não seja como amigo Contente alguém com quem pode contar Nas horas boas e ruim sempre vai estar lá Às vezes tão triste eu fico Por não sentir a mesma coisa por ti Quero ser bem mais que uma amiga se me deram a chance de faço sentir O que nunca sentiu antes Só te peço uma chance pra provar Meu amor é um diamante Que guardei as sete aves pra te dar O que nunca sentiu antes Só te peço uma chance pra provar Meu amor é um diamante Que guardei as sete aves pra te dar Valeu MC Barão Valeu Rafaela Você sabe me provocar E deixa presas as regras do seu jogo Do seu jogo A arte de me seduzir Você é mestre e sabe o que eu gosto O que eu gosto Mas na hora que eu gosto 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 Eu sou o mestre Eita se garante ou não 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 Me provocou Agora tem que aguentar Me provocou Agora aguente o botão Reito se garante ou não Reito se garante ou não Não, não A favorita Você sabe me provocar Me deixa presa às regras do seu jogo Do seu jogo A arte que me seduzir Você é mestre e sabe o que eu gosto O que eu gosto Mas na hora gato some Na hora gato inventa desculpas Na hora gato some Na hora gato some Reito se garante ou não 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 Me provocou, agora tem que aguentar Me provocou, agora aguente o botão Reito se garante ou não 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 E eu que pensei que esse amor era infinito Que os meus sonhos mais bonitos iriam se realizar Mas você foi o pior dos pesadelos E o amor foi virando medo E pra viver assim não dá Você me perdeu pra você mesmo Você me perdeu pros seus defeitos Você me perdeu na hora H Você me perdeu porque não soube me amar E agora que acabou Você quer voltar E agora que acabou Não adianta E agora que acabou Você quer voltar E agora que acabou Não adianta Porque já tem alguém no seu lugar Você me perdeu pra você mesmo Você me perdeu pros seus defeitos Você me perdeu na hora H Você me perdeu Porque não soube Porque não soube me amar E agora que acabou Você me perdeu Você me perdeu na hora H E agora que acabou E agora que acabou Não adianta E agora que acabou Você quer voltar E agora que acabou Não adianta Não adianta Não adianta Porque já tem alguém no seu lugar Porque já tem alguém no seu lugar Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Ok, vamos ficar Vamos curtir Vamos dançar Hoje eu saio mesmo Pra me distrair Pode pegar na minha mão Ouve juntinhos Uma canção Faça a minha noite Valer a pena Mas seja de verdade Que só tá procurando prazer Que eu sou só mais uma pra você Só não me ilude Só não me ilude Que eu me apaixono Não diz que me ama Que eu faço planos Não manda bom dia Todas as manhãs No meu celular Só não me ilude Que eu me apaixono Não diz que me ama Que eu faço planos Não manda bom dia Todas as manhãs No meu celular Não me leve ao céu Que eu não sei voar Que lindo, Rafinha Vá Cala, Alvi Pode pegar na minha mão Ouve juntinho uma canção Faça a minha noite Valer a pena Mas seja de verdade Que só tá procurando prazer E que eu sou só mais uma pra você Só não me ilude Que eu me apaixono Não diz que me ama Que eu já faço planos Não manda bom dia Todas as manhãs No meu celular Só não me ilude Que eu me apaixono Não diz que me ama Que eu já faço planos Não manda bom dia Todas as manhãs No meu celular No meu celular No meu celular Não me leve ao céu Que eu já sei voar Só não me ilude Que eu me apaixono Não diz que me ama Que eu faço planos Não manda bom dia Todas as manhãs No meu celular Só não me ilude Que eu me apaixono Não diz que me ama Que eu faço planos Não manda bom dia Todas as manhãs No meu celular Não me leve ao céu Que eu já sei voar Linda! Muito obrigada! Eu já tô simulando o prazer Só pra te satisfazer Eu já não estou amando você Tô vivendo por viver Você deixou o meu amor E morrendo aos poucos E eu te avisando Que eu estava precisando De atenção Você nem ligou Nem me notou Achando que eu estava Presa em suas mãos Só não imaginou As consequências Não se subestima Um coração Eu pensei Que o mundo girou Mas ele capotou Ele capotou Eu pensei Que o mundo girou Mas ele capotou Ele capotou Ontem eu chorava Hoje ele quem chorou Toninho Magalhães Eu já tô simulando o prazer Só pra te satisfazer Eu já não estou amando você Tô vivendo por viver Tô vivendo por viver Você deixou O meu amor E morrendo aos poucos E eu te avisando Que eu estava precisando De atenção Você nem ligou Nem me notou Achando que eu estava Presa em suas mãos Só não imaginou As consequências Nunca subestime O coração Eu pensei Que o mundo girou Mas ele capotou Ele capotou Eu pensei Que o mundo girou Mas ele capotou Ele capotou Ontem eu chorava Hoje ela quem chorou Eu pensei Que o mundo girou Mas ele capotou Ele capotou Eu pensei Que o mundo girou Mas ele capotou Ele capotou Ele capotou Ontem eu chorava Hoje ele quem chorou Valeu, Rafaela Tamo junto Obrigado pelo convite Muito sucesso pra você Viu? Pra nós todos Vai ser história Esse DVD, hein? A favorita Não mais Me deixa na vontade Não, não, não Deixa o caça mais tarde Não, não, não Um beijo pela metade Não, não, não Se vacilar Você vai ver Tô só no debate Não, não, não Tipo brinque salate Não, não, não Eu tô querendo combate Faz a preta Enlouquecer Vem Pra meu joguinho Se você saber tão bem Que na hora H Você virá refém Tá perdendo tempo Esse é meu talento Vem, vem, vem A vida tá passando Vamos aproveitar Eu venho só pro 15 Só pra te aditar A noite promete E hoje não tem hora Pra parar Se você fizer Do jeito que eu quero Do jeito que eu gosto De recompensa Vai ganhar um prêmio Só não pode demorar Pra chegar Me deixar na vontade Não, não, não Só quer chegar só mais tarde Não, não, não Um beijo pela metade Não, não, não Se vacilar Cê vai ver Só no debate Não, não, não Tipo tanto somate Não, não, não Eu tô querendo combate Vai se apressar Enlouquecer Vê se não demora Baby Tô cheia de vontade De te encontrar nessa cidade Olha, essa lua Combina com seu sorriso Tu não vale nada Eu tô querendo é prejuízo Me convence Vale no meu ouvido Cantar pro desafio De me envolver contigo A noite toda Te mostro o perigo E o poder da louva Langerie por um fio Beija minha boca Se você fizer Do jeito que eu quero Do jeito que eu gosto De recompensa Vai ganhar um prêmio Só não pode demorar Pra chegar Me deixar na vontade Não, não, não Quer chegar só mais tarde Não, não, não Comberto pela metade Não, não, não Faz fila só pra tu ver Se você vai ser pra ver Não, não, não Tipo tanto somate Não, não Eu tô querendo combate Não, não Vai se apressar Vai enlouquecer Não, não Deixa na vontade Não, não Deixa eu só mais tarde Não, não Beijo pela metade Não, não Se vacilar Você vai ver Não, não Debate Não, não Tipo tanto somate Não, não Eu tô querendo combate Não, não Faz a preta Enlouquecer Faz a preta Enlouquecer Donas pra vocês Donas pra vocês Diga que sim Sim Que não consegue viver mais Que não encontrou amor longe de mim Tão louco pra pedir e para voltar Diga que sim Diga que sim Já não consegue mais esconder Seu orgulho não disfarça os teus sinais O teu olhar me pede pra beijar Você foi mas voltou Pois levou meu amor contigo Contigo Você não suportou a solidão Você não esqueceu meu sorriso Você foi mas voltou Pois levou meu amor contigo Contigo Você não suportou a solidão Você não esqueceu meu sorriso Valeu a pena procurar na rua Abandonar uma mulher só sua Eu te avisei Eu te avisei Quebrou a cara Voltou de cara no chão Você beijou várias Me procurava Em outras bocas Mas você não me encontrava Você se abraçou com as ilusões Quebrou a cara Voltou de cara no chão Você foi mas voltou Pois levou meu amor contigo Contigo Você não suportou a solidão Você não esqueceu meu sorriso Você foi mas voltou Pois levou meu amor contigo Contigo Você não suportou a solidão Você não esqueceu meu sorriso Favorita Valeu a pena procurar na rua Abandonar uma mulher só sua Eu te avisei Eu te avisei Quebrou a cara Voltou de cara no chão Você beijou várias Me procurava Em outras bocas Mas você não me encontrava Você se abraçou com as ilusões Quebrou a cara Voltou de cara no chão Você foi mas voltou Pois levou meu amor contigo Contigo Você não suportou a solidão Você não esqueceu meu sorriso Você foi mas voltou Pois levou meu amor contigo Contigo Você não suportou a solidão Você não esqueceu meu sorriso Não quero mais viver de aparência Esse meu coração já criou o calo De tanta imprudência Eu sei que posso até sentir a vigilência Mas quero deletar a droga desse amor Da minha essência Você brincou Você brincou Agora vou virar o tabuleiro Você passou de bom e magia Brava e pesadelo Não vai sobrar Nenhum rachinho seu na minha história Você foi pra gaveta Eu estou jogando no armário fora Eu não vou negar Eu não vou negar Que estou sofrendo Mas pra você Mas pra você não volto Nem querendo Não quero nem te ver Banha da ouro Deus me livre Passa tudo de novo Oh, a favorita A favorita Não quero mais viver de aparência Esse meu coração já cria o calo de tanta imprudência Eu sei que posso até sentir a abstinência Mas quero deletar a droga desse amor da minha essência Você brincou, agora vou virar o tabuleiro Você passou de pó e magia pra água e pesadelo Não vai sobrar nenhum restinho seu na minha história Você foi pra gaveta e eu estou jogando o armário fora Eu não vou negar que tô sofrendo Mas pra você não volto nem querendo Não quero nem te ver banhado a ouro Deus me livre passar tudo de novo Eu não vou negar que tô sofrendo Mas pra você não volto nem querendo Não quero nem te ver banhado a ouro Deus me livre passar tudo de novo Eu não vou negar que tô sofrendo Eu não vou negar que tô sofrendo Eu não vou negar que tô sofrendo Sempre quis o seu amor Sei que nunca me notou Quando virou meu ex-amor Foi querendo me procurar Sempre estava perto ali Tentando te fazer sorrir Mas o seu olhar de amor Esse nunca me olhou Não Desse jeito eu não quero não Pra ser a outra Não tenho vocação Eu era a dona do seu lar Você pediu para acabar Tudo bem, não deu mais certo Acabou, não tem problema Só não vou deixar você me fazer de esquema Eu era a dona do seu lar Eu era a dona do seu lar Você pediu para acabar Tudo bem, não deu mais certo Acabou, não tem problema Só não vou deixar você me fazer de esquema Não, desse jeito eu não quero não Não, desse jeito eu não quero não Eu era a dona do seu lar Você pediu para acabar Tudo bem, não deu mais certo Tudo bem, não deu mais certo Acabou, não tem problema Só não vou deixar você me fazer de esquema Eu era a dona do meu lar Eu era a dona do seu lar Obrigado.